E aí, 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 ó. X80, 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 né? É, X80, pronto. Vou colocar a roupa aqui do modo livre, Zé, não sei te falar de boca cheia, não. Beleza, Zé? Beleza, pode deixar. Ó, na hora que raspar, vocês viram que ele endireitou no... raspando ali, não precisa ficar empurrando pra parede. Ó, tô postando... A primeira que eu apanhei, a primeira. Ele fecha, né? Tô postando milzão de geral, menos do in-game. In-game não merece esse milzão, não. Vou ficar em segundo lugar, hein? Você não vai ficar em lugar nenhum, não, menino. Essa conta aí tá cheia de grana, hein, parceiro? Aqui, meu filho, que é trilionário. Quem é Rockstar vai tirar meu dinheiro, parceiro. Não fala não, não fala alto, não. Ai, ai, ai. Já tô aqui direto com o meu X80, estamos saindo aqui agora do... Como é que é? Sei lá, o negócio de... Interlagos, é isso mesmo, minha gente? Autódromo de Interlagos. É, é isso mesmo que eu queria falar. Vambora. Vai! Toma! Valeu, falou o... Ah, mano. Filho da puta! Ah, não, velho. Não peguei, velho. Ah, não. É uma ilusão mesmo quem faz isso. Ah, velho. Não peguei, velho. Sério. Eu não peguei o checkpoint. Ei! Eu achei que não peguei o checkpoint. Calma aí, gente. Calma aí! Calma aí, gente. Deixa eu voltar ali. Espera aí. Olha o outro. Valeu, fala o RD. Fiquei trancado aqui. Puta que pariu. Mano, é um curno aquele que me rodou, tá? Já tô falando porque eu não sei quem é, mas sei que é um curno aquele que me rodou. É um curno. Ó, quem teve quem eu morar, tá ligado? Foi tu, Bob? Foi um tal de carreira, hein, mano? Foi um tal de carreira. Rápido e errado. Rápido e errado. Ah, errei, cara. Sacanagem. Como que tu passa aqui, mano? Ó, o cara todo dia me alcançou. Cê é louco. Não, eu creio na minha recuperação aqui, ô, seu susto. Ei, eu já tô em primeiro lugar, moleque. Nossa senhora, fiz merda aqui, parceiro. Ladies and gentlemen, galera. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ah, mano, para com isso, velho. Não foi isso, velho. Não fui eu. Não foi não, seu cuzão. Não fui eu. Não, ninguém conhece essa voz sua, né? Pau no toro. Cê é papique. Não, todo mundo sabe que não fui eu. Não fui eu. Foi você assim, Zeque. Só não faz mais, cara. Não fui eu, velho. Cê é papique. Que droga, mano. Tô falando que não fui eu, pô. Foi não, foi meu pai que veio aqui, meu povo. Pô, meu carro não tá explodindo, velho. Tá ficando errado. Não sei por quê. Caralho, velho. Na moral. Fiquei primeiro a 1. Primeira a 1. Fiquei em todos os perfeitos e agora a gente tá errando aqui por quê? Voltei lá na casa do caralho, ó. Ah, agora não alcançou. Gente que é difícil. É, você é errado, hein? Passou eu morre cedo. Tá, 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 tá. Desculpa, que eu tô mastigando aqui. É, tá mastigando. É, tá mastigando. Tô mastigando uma rola. Pode ficar tranquilo, hein, guys. Mas todo mundo grava vídeo. É, 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 é. Agora foi desgraçado. É um arco! Foi, mas não alcançou. Irineu. Abogado, cara. Irineu. Nossa, mano, um segundo, um segundo pra eu ganhar, hein? Nossa, 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 o carro passou demais. Vai, vai, vai. Passou nada, parceiro. Ganhei, hein? Ô, louco, primeirão é RD. Parece que você foi em 1. Ninguém te perguntou. Não, o RD tá em terceiro, ele não vai levar isso. Eu não tomo NC, não, rapaz. Já ouviu falar que eu tomei NC? Ah, olha isso, cara. Já ouvi falar, sim. É disso aqui. Tá drogado, então. Depois que você tá dado nessa corrida. O nome dele, eu acho que é Rafa. Aposta, por causa. Rafa Gameplay. Ladies and Champs. Ladies and Champs. Não darei pra colocar os favoritos, né, Rafa? Não darei pra colocar os favoritos, né? Ladies and Champs. Ó, o Pedro já pintou, já. Deixa eu assistir o RD aqui, que eu quero ver. Não deixo não, eu não deixo você me assistir. Eu me recuso, ok? Oxi. Tá doidão, parceiro? O terceiro manda cedo. Tá doidão, é? Respeito. Ó o Carreirão lá, o Carreirão vai terminar. Não, covarde, me enrolou. Ah, baguncei tudo aqui, mano. Errou, 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 errou. Baguncei tudo aqui, eu diria errado. Vai, Carreirão, vai, Carreirão. Passa o RD, mano. Não, Carreirão, mano. O Carreirão que ele fez hoje vai ser lembrado pra todos sempre. Olha o RD errando de novo, mano. Eu nunca esperaria isso do Carreirão, tá ligado? Ô, Rafa, você é o dono da corrida, porque você tava bugado lá atrás. Nunca esperaria isso do Carreirão, mano. Ó o Bob, cometeu o suicídio de novo. Eu tô pegadão. É sério. O Carreirão. Quer ver que tu vai errar o outro? Tá caindo de lado, mano. Vai errar o outro, gente. Vou errar nada não, seu cuzão. Praga ruim, não pega aqui não. Se liga, se liga. Ó, 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 ó. Ih, 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 ih. Passou. Ah, passou esse li. Ó, eu fiquei em terceiro, tá ligado? Eu não garantia o primeiro lugar, porque o Carreirão foi sujo comigo, beleza? Se o Carreirão tivesse sido sujo comigo, o primeiro lugar era garantido na cerca. Claro que não. Ela lógica, é, Zeca. Olha, olha, olha. O Carreirão rodou, o Carreirão rodou. Pega esse dedo aí, tá ligado? Vai lá no Carreirão. Não, isso. Vai lá no Carreirão.